Música Você já ouviu falar em plastimodelismo? Música Parece brincadeira de criança, um carrinho para cá, um aviãozinho para lá, mas só parece. Plastimodelismo é coisa séria, pelo menos para esse grupo de amigos, que começa a transformar o hobby em um capítulo importante da história. Música No plastimodelismo, o objetivo é reproduzir os veículos e aeronaves em miniatura, respeitando ao máximo suas características originais. Isso surgiu, não com o plastimodelismo, surgiu na época da segunda guerra, a ideia de se fazer maquetes de aviões, principalmente do inimigo, para se treinar as tripulações de solo e reconhecer os aviões que estavam se aproximando. Música Guerras Quantas manchas negras na história, mas se a história precisa ser contada, repassada de geração para geração. Natal, a capital do Rio Grande do Norte, foi uma das principais bases militares norte-americanas durante a Segunda Guerra Mundial. Por aqui desfilaram tanques, aviões, jipes e uma série de veículos que foram fundamentais naquela época. O grupo chamado JG-400 tem se reunido para estudar o período da Segunda Guerra Mundial e reproduzir em miniatura os veículos e aeronaves que passaram por Natal. Isso aqui é uma história. Ninguém monta um kit desse, pelo que a caixa indica. A gente faz uma avaliação antes, a gente faz uma triagem antes, seleciona aquele que foi mais importante e reproduz aquela réplica, passando para ela todos os detalhes que haviam no avião real. Aqui você vai ver modelos de aviões que passaram por Natal. Então vai ter o modelo do avião da Amelia Earhart, que é Slockhead. Tem aqui o modelo do Hindenburg, que era da empresa Zeppelin. Tem o modelo do Martin Mariner, que era um avião da marinha americana que era baseado na rampa. E tem o modelo do Catalina, que é um avião que todo mundo hoje se lembra como um avião que era o avião da rampa. Mas na realidade, porque após a guerra, existia uma empresa aérea que voava Catalina na rampa, que era o geral. Mas o avião da época da guerra que mais se usou na rampa foi o Martin Mariner, que é esse avião aqui. Então se vocês me perguntarem qual era o avião da rampa, o Martin Mariner. As fotos na sequência mostram um pouco do trabalho dos plastimodelistas. Essa, por exemplo, mostra um Dodge WC54, uma ambulância da época. O GMC CCKW353 também passou por Natal. O Jeep M38 era praticamente o carro mais utilizado na época. Nem a Harley Davidson ficou de fora. Para Marcão, que transformou um simples hobby em um companheiro de mais de 50 anos, o plastimodelismo é coisa séria. Nas mãos dele, o primeiro protótipo que montou, em 1959. Esse avião é de 1959, tem, portanto, 52 anos aqui na coleção. É o Neil Armstrong, ele não disse assim, o primeiro passo de um homem para um grande passo para a humanidade. Isso aqui foi o primeiro passo de uma pequena coleção. Um hobby que vira paixão e que geralmente começa cedo. O início de tudo foram presentes de dia da criança, dia do Natal, de uma prima e um tio que sempre me deram modelos para montar. Comecei com aviação, nasci e me criei dentro de uma base aérea, então já havia um vínculo de você querer montar aquilo que você via. E no decorrer dos anos foi surgindo o desejo de montar veículos que o Exército Brasileiro operou durante a guerra e pós-guerra, mas coisas que você não vê mais no dia a dia. Minha paixão surgiu há uns 10 a 15 anos atrás, sempre vendo os aviões e tudo mais, então eu sempre fiquei ficcionado em ter uma miniatura para mim em relação a isso. Então foi o que aconteceu, eu comecei a pesquisar na internet e tentando sempre ver grupos de paixo-modelismo e tudo mais para poder entrar no hobby. O trabalho é minucioso, reproduz os mínimos detalhes. Para se ter uma ideia exata, compare o tamanho desse helicóptero e os mínimos detalhes com a moeda de 10 centavos. Isso aqui são réplicas de aeronaves que existiram, que tiveram em determinado momento da história uma atuação. Então a gente seleciona aquele que nos foi mais importante e fazemos a versão desse avião. O tempo de trabalho na miniatura vai depender da dificuldade de montagem de cada veículo. Alguns podem levar uma semana, outros podem chegar a meses. Os preços também variam. A partir de 60 reais é possível adquirir um kit pela internet. Se a gente manda buscar nos Estados Unidos, na Europa tem a França, a Inglaterra, tem lojas excelentes. Aqui mesmo na América ela tem a Argentina, a Argentina tem umas lojas excelentes. Na oficina de Marcão são mais de 300 modelos montados. Ainda faltam montar praticamente o mesmo número. A dedicação à Segunda Guerra e à aviação tem um motivo especial, além da sua preferência. Eu não concebo, não concebo, Natal, não ter páginas homéricas na história da aviação mundial. Então seria necessário que nós tivéssemos aqui, no mínimo, no mínimo, um museu. Está sendo planejado pela Secretaria Estadual de Turismo um museu, um espaço no prédio da Rampa, ali na beira do rio. Provavelmente, quase com certeza, parte do acervo que vai ser colocado nesse futuro museu, que vai contar a história da aviação em Natal, a história da Segunda Guerra em Natal, quase com certeza vai ter um espaço para se colocar maquetes de aviões históricos que passaram por Natal. Porque não existem mais esses aviões de verdade. Então, em quase todos os museus do mundo, quando não se tem um avião de verdade, se põe uma maquete. Não é brinquedo, é história. Não é ilusão, é até realidade. Aconteceu com a gente, talvez vivida de perto pelo seu pai, avô ou até bisavô. São peças pequenas, detalhadas, com a essência bem presente em nosso passado. Música 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 Música